Muito bem, acabamos de abastecer o Papatango India, Yang, Quebec Estamos aqui com o Guga, com o Oda, Oda na parada, Zani, nosso instrutor está ajeitando a cabine ali, acabamos de abastecer, é isso aí, vamos fazer o teste, ver se tem água no combustível, não temos água no combustível, eu acho, temos a cabine, flex, a asa, ailerontos, o Oda pensando, a calda, o leme, o surfundor, temos o trane, deixa eu guardar um pouco dele, vou chamar lá em cima. Claro, cruzamento. Aredra Oda Vamos desiniciar o nosso táxi, sentar a cabeceira da 3.6 pela Charlie Oi? Porta deixa aberta e dá uma venda decolagem A refresca é um pouco Deixa ele ficar nervoso Caralho Ae Com o negócio seguinte, umas coisas arrastar Qualquer coisa, ela indese de que você segurar ou depois de segurar aqui no baixo A gente vai, mãe ainda segurando mãe tá, entendeu? Temos ali uma rotação de 1000 RPM Ela desce, eu acho que não está sintonizável Xaltímetro... 3.000 pés 1 km de altura acima do mar altitude, não sei dizer É isso aí É isso aí, a gente acabou de depolar da Macaxerinha A gente caiu na proa 2... 200... Estamos andando muito bem aqui Estamos andando com a bote Olha a bote Olha a bote lá, temos um bote Eu acho que é a Airbus É, é a Airbus Olha pela casa, temos um Airbus com curva Está aproximando A cidade de baixo Roda, está curtindo a viagem aqui Cura Imagina a primeira viagem Aqui na janela também É isso aí, vamos continuar com a novaidade É isso aí 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 E aí, olha, o que tu tá achando? Não, não. É a culpa, é a massa. Não, não, não. E aí, olha, o que tu tá achando? 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 E aí, olha, o que eu achando? E aí, olha, o que eu achando? Tauz, nas curvas aí, foi um pato pra caramba Marinha da primeira viagem, o VUCA, agora a gente tá táxiando aqui na Charlie Lá pro Angar Gente É isso aí Comprar um botão aqui Comprar um botão aqui Ah, que delícia O que você tem que dizer sobre o voo? Entendeu? Ah, a gente tem que dizer é você, né? Passagem animal É isso aí Nossos pais já na aflição lá Estamos em solo já, depois do voo animal Oda curtiu O Guga já gelou na primeira vez já que foi Agradecemos ao instrutor Danilo que foi com a gente aí Danilo Airlines Esse é o monomotor que a gente viajou Vá lá